Faltam 20 minutos para uma da tarde, minha gente, olha que susto impressionante. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje para retirar, sabe o quê? Um enxame de abelhas. Ai, 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 me dá até arrepio. Na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju, Douglas Magalhães acompanhou o trabalho das equipes durante a retirada das abelhas, Douglas. Balança aí! Ai, ai, ai. Olá, Sérgio! Nós estamos aqui na Praça Fausto Cardoso. A praça aqui à noite está toda iluminada, mas hoje pela manhã amanheceu com um problema. Acionaram o Corpo de Bombeiros, que fez esse isolamento aqui em torno da estátua, o monumento de Fausto Cardoso. É que tem uma casa de abelhas ali, são muitas as abelhas e o Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada. O pessoal chegou, está estudando uma forma de chegar até lá para tirar essas abelhas, porque pode acontecer o pior, né? A praça está sendo bastante movimentada durante a noite por causa do Natal iluminado e essas abelhas aí podem provocar alguns problemas. Aí, portanto, na parte do chapéu lá de Fausto Cardoso, dá para perceber o enxame de abelhas. O enxame de abelhas e tem uma casa de abelhas ali que o pessoal do Corpo de Bombeiros já visualizou e está estudando uma forma de chegar até lá para a retirada das abelhas. O pessoal da guarnição não pode falar com a imprensa, não tem autorização, mas eles estão trabalhando com a finalidade da retirada das abelhas. A fita zebrada, olha, a fita zebrada foi colocada aqui no entorno para evitar que as pessoas passem próximas e sejam picadas pelas abelhas. Serginho, se não quero que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. É com você, Sérgio. É, meu querido Doga, presta atenção, meu irmão, a coisa é muito séria. Já foi picado por abelha? Eu já fui, a coisa não é fácil, doido.